Oi, no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu seco meu cabelo. Eu tô aqui no banheiro e a iluminação aqui é bem fraca, então eu tentei colocar uma luz aqui pra ficar mais clara, mas espero que não fique estourado. A voz também não vai ficar muito boa, o som, mas sem contar que eu vou usar o secador, então a gente vai colocar uma música por cima. Os papagaios estão gritando um pouco e estão cortando a grama do vizinho, então hoje tá um pouco de barulho de tudo. Com mais paciência, né gente? Então eu vou começar mostrando. Eu fiquei com o cabelo enrolado na toalha há um tempo pra dar uma enxugada pro cabelo não ficar pingando muito, porque eu sempre saio com o cabelo pingando e geralmente molha todas as minhas costas. Antes de começar a secar o cabelo, eu vou usar um creme sem enxágue da Nativa Spa. Esse é para cabelos quimicamente tratados e ele tem proteção térmica. Eu acho isso muito importante quando em se tratando de secador, chapinha, babyliss, porque o cabelo necessita de uma proteção térmica pra aguentar as temperaturas de 180, 200 graus que esses aparelhos proporcionam no cabelo. Esse é de Blueberry, ele tem um cheiro delicioso, ele é da linha para cabelos quimicamente tratados. Eu não tenho nenhum tipo de escova progressiva, mas eu pinto cabelo. Eu acho que faz toda a diferença você passar um tipo de produto no cabelo antes, esses cremes sem enxágue. Eu vou passar na franja também, porque eu vou mostrar como eu saco minha franja. Eu acho muito importante usar esses tipos de cremes sem enxágue no cabelo. Eu passo sempre, independente de estar ou não secando ele. Então agora eu passei, eu vou pentear o cabelo pra tirar todos os nozinhos, ó. Essa parte minha aqui da frente, ela era loira antigamente, então o cabelo tá bem danificado, ressecado e tá cheio de pontinha dupla, quebrando muito. Então ele tá sempre mais enroscando. Eu tava com uma franja, tipo, uma franja cheia e uma franja gaiola, mais ou menos assim, né, que fica bem fechadinha. Só que eu tenho um redemoinho, ó, vocês podem ver que eu não fiz nada ainda, mas meu cabelo já separa certinho aqui, nesse canto. Porque eu tenho um redemoinho aqui e aqui ele desce, tá vendo? Ó, aqui ele fica espetado. Se você for ver, meu cabelo tem um redemoinho aqui e ele fica bem espetado, fica bem feio. E daí quando eu fui cortar o cabelo, eu falei desse caso, eu falei o que eu podia fazer pra tá secando a franja e ficar certo. Então eu aprendi que assim, a gente tem que mudar o sentido da raiz do cabelo. Mas, é, a gente não muda pra sempre, né, só muda na secagem que a gente vai usar. Então eu vou secar primeiro todo o meu cabelo pra cá. Depois eu vou secar ele inteiro pra cá e depois pra baixo. Eu vou secar a minha franja como se fosse mesmo pra ficar aquela franja gaiola, aquela franja descida, mas eu não tô mais usando assim porque ele tá muito comprido e tá me incomodando. E eu decidi não cortar. Eu vou fazer tudo isso sem auxílio de escova nenhuma, mas caso você queira fazer uma escova na sua franja, pode fazer a diferença. E aí E aí Então quando eu uso a franja assim pra frente, quando ela tava curta, eu só fazia isso e ela já ficava bem certinha, né. Eu gosto de ir secando um pouco as laterais aqui ao mesmo tempo, pra não ficar já nada, é, muito molhado e voltar a molhar um pouco da franja e tal, pra ficar bem sequinho. E a franja fica bem bonita. A minha franja, ela é bem espessa porque pegaram bastante de trás pra ela realmente ficar parada, pra ela não ficar levantando. E eu gostei bastante dela, mas não teve tanto frio assim pra acostumar a usar a franja. E eu vou pra academia, vou pra alguma coisa, às vezes tá muito quente, eu vou andar no centro, tá fazendo muito calor, minha franja tá ficando muita melequeira. Então eu vou deixar ela já crescer pra evitar isso. Mas em todo caso, caso você queira ela pro lado ou alguma coisa, você pode secar com ela pro lado, ou já diretamente secar ela pro lado pra ficar mais fácil. Mas como vocês podem ver, a minha franja tem vontade própria, eu gosto de ficar pra um lado. Mas caso você queira pro outro, já segue somente pro outro lado, que vai facilitar muito a sua vida. Então eu vou dar uma... Ah, ela mesma vai parar aqui, olha só. Desculpa se vocês não estiverem vendo direito a cor, porque meu cabelo é muito preto e ele não fica tão brilhante, não fica tão fácil de ver, como os cabelos loiros, assim, em vídeo. Ele fica meio sem muito destaque e tal, né? Mas eu vou tentar mostrar pra vocês direitinho como que fica. E o resto do meu cabelo? Eu vou primeiramente secar o meu cabelo sempre na direção pra baixo, pra evitar ficar muito frizz. E evitar que... Evitar que ele fique muito armado, evitar qualquer espécie de frizz que ele venha a ter, apesar de usar já um creme defrizante antes também, que auxilia muito. Então eu vou secando ele pra baixo, e em nenhum momento eu vou secar ele assim, ou de baixo pra cima, pra não levantar. Eu seco sempre de baixo, assim, e caso você queira dar mais volume, utilize outros métodos pra dar volume, caso que o seu cabelo seja muito fino, faça um bebê depois, qualquer coisa assim. Então eu vou mostrando pra vocês como que eu seco o meu cabelo. Lembrando que é muito importante não relar o secador no cabelo, assim, principalmente no couro cabeludo, levantar o máximo possível. Tem vezes que eu fico com o braço esticado, assim, bem de longe mesmo, pra não ter perigo de queimar o couro cabeludo, ou não gerar caspa, ou outro tipo de coisa. Música Música Se inscreva no canal. 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 E aí